Olá pessoas, tão bom com vocês? Aqui que fala o Guilherme Quadrara e pra gente começar com os tutoriais de fato quem pediu pra fazer esse personagem foi o Lincoln pra fazer o Itachi eu já desenei o Itachi, então eu já vou ensinar vocês uma outra referência aqui pra vocês fazerem ele bem parecida com aquela, mas obviamente vocês podem usar eles já sabem o que tem que fazer, deixa logo esse like, aqui vai ter bastante tutorial esse mês inscreva-se caso seja novo, seja muito bem vindo aqui e bora lá pro nosso tutorial de hoje se você acompanha meus tutoriais, sabem que a gente tem que começar com a cabeça vou colocar aqui no meio, que eu quero meu personagem bem centralizado ele vai estar com o rosto reto, então é bem fácil fazer, ele vai estar com o rosto bem retinho a gente divide esse círculo no meio e como eu já falei e mostrei pra vocês que a minha método, o meu método de fazer os nossos personagens eu marco a linha do maxilar em vez de marcar a linha dos outros tipo, marcar a linha de olho, eu não marco, eu marco só depois marco primeiro a linha do maxilar onde eu sei e eu preciso saber que meu maxilar vai dar aquela entrada então, marquei isso daqui, a gente pode fazer um rosto meio que padrão, né? pra depois a gente ir consertando e colocando de fato todas as características do nosso personagem eu acho que eu fiz um pouco grande o cabelo dele, eu acho que vai entrar lá, mas beleza, vamos ficar com isso daqui a gente faz aqui o maxilar e vem um pouco pro queixo o queixo dele é quadrado, então a gente tem essa parte aqui, ó mais quadradinha pra mostrar que sim, é um personagem mais velho, né? o Kakashi é fácil de fazer porque ele tá com essa máscara, né? essa referência que eu peguei ele tá com a máscara e também tá com a bandana cobrindo um olho então, vamos fazer aqui aqui, um pouco abaixo desse da linha do maxilar, a gente vai entrar um pouco curvando quando chegar aqui nesse meio, onde é pra ficar o nariz a gente vai entrar e curvar pra lá exatamente isso daqui a gente pode marcar a sombra que o nariz dele vai fazer então, o nariz dele vai fazer aqui essa sombra reta aqui e vai curvar aqui e você pode fazer assim, ó porque, como tá com o pano aqui vai estar a sombra toda aqui no nosso personagem então, não tem problema a gente riscar bastante vocês sabem que meus tutoriais eu gosto de riscar bastante e depois a gente vai ajeitando os nossos erros agora, aqui a gente vai marcar a linha de fato do olho a linha do olho vai estar bem aqui, ó marcou a linha do olho a gente pode fazer o olho lembrando da distância que ele tem que estar daqui, ó dessa parte aqui e dessa parte aqui e o nariz dele vai estar aqui, né então, a gente vai fazer aqui, ó ele vai estar com o olho bem engraçadinho nessa referência ele não vai estar com aquele olho de sério, vai estar com o olho mais bobão então, a gente faz o olho dele ah, por que você resolveu fazer esse? porque eu quis entendeu? esse é o motivo fizemos o nosso olhinho a gente faz a linha do côncavo do olho dele olha aí bem bobão mesmo agora a gente coloca aqui a bandana dele e também falando sobre bandana vocês tem que saber que eu não vou explicar sobre a bandana dele porque se você não viu o vídeo de ontem que eu ensinei a fazer todas as bandanas eu não vou explicar, né como fazer a paredinha daqui mas eu vou falar a respeito sobre curvatura, né aquela bandana que eu ensinei ontem todas elas foram sem curvatura então não tem nenhum efeito acontecendo nela por conta que ela está reta aqui bora logo fazer a orelha a orelha dele vai estar aqui e vai estar pegando bem aqui então é uma orelha grande pegou aqui fez aquele detalhe da orelha curvou aqui curvou aqui e entrou e perfeito aqui temos a nossa orelhinha bem fácil de fazer vamos lá eu vou marcar a altura da bandana né e aqui sem nenhum sem nenhum cabelo passando pela frente como eu falei ontem quando você vai pegar um personagem depende muito da curvatura da bandana essa parte aqui não vai se mexer tanto mas ela sofre um pouco de alteração porque como é uma placa de ferro ela tem que ter ela tem que ser reta né senão acaba ficando estranho acaba parecendo que ela está torta então ela tem que manter um retângulo mesmo um retângulo bem retinho e como a gente sabe o Kakashi é da aldeia da folha eu ensinei tudo bonitinho ontem um vídeo bem legal já fazia um tempo que eu queria fazer ele você tem que assistir não tem segredo em fazer essa esse símbolo com o nosso símbolo feito nós vamos partir para o cabelo o cabelo dele é um cabelo bem legal e eu vou ensinar vocês a fazer com um formato o cabelo dele vai estar para lá então a gente pega aqui vai meio que começar aqui né e vai fazer uma coxinha para lá para lá pega daqui e vai para lá também então nessa parte aqui vai ter alguns fios para frente dessa da bandana a gente faz as pontas dos fios aqui vai ter outro cortando a pontinha da bandana nessa parte e as pontas do cabelo do Kakashi é bem retona acho que as únicas que curvam um pouco são as lá de cima vocês viram que eu fiz o risco mas eu estou ultrapassando algumas pontas né tem problema fazer isso não não tem eu só estou eu só fiz esse formato para eu ter base aonde eu tenho que fazer o cabelo né se eu ver que eu preciso ultrapassar um pouco eu vou ultrapassar porque eu sei até onde eu preciso colocar cabelo nessa parte aqui vai ter um para fora ó nessa parte aqui está curvando um pouco vai esses daqui todos vão ser para cima para cima para lá vai ter um maior e nessa parte aqui é só vocês ir me seguindo que vocês conseguem fazer todos curvando para para a ponta para fazer aquela ponta grande que ele tem lá sempre quando você estiver fazendo o seu cabelo dá uma parada olha de longe para ver se está tudo certo não está pequeno né aí você continua fazendo porque às vezes a gente acaba errando né acaba ficando tão preso em olhar o desenho tão de pé que a gente acaba errando o tamanho ó essa parte aqui eu acho que deveria ui desgrudou essa parte aqui eu acho que não deveria ser tão separada faz a última parte daqui e fecha lá embaixo aqui temos o nosso cabelinho já era agora é só a gente fazer o pescoço o pescoço dele vai estar pegando aqui ó nessa parte como como esse desenho que eu fiz está ocupando bastante do nosso papel né eu não vou precisar fazer aquilo lá de fazer o risco do pescoço e o risco do ombro mas mais ou menos o ombro vai estar aqui embaixo onde vai estar também a cravícula e tal por conta da roupa não dá pra ver mas vai estar mais ou menos aqui então a gente tem que saber que o pescoço tem aproveitando que a gente já fez o pescoço a gente coloca os fios de cabelo nessa parte aqui só os lá de trás e agora do ladinho a gente tem que colocar essa gola da camisa que ele tem que é bem diferente né mas é bem fácil de fazer também ao mesmo tempo nós vamos fazer esse formato aqui dos dois lados no finalzinho desse pescoço a gente faz daqui pra cá a gente vem curvando e entra aqui um pouco abaixo do começo do pescoço faz a mesma coisa do outro lado curva um pouco e entra lá agora aqui a gente cresce um pouco essa parte e sobe sempre tentando deixar um pouco mais redondinho beleza e curva lá pra dentro e vai lá pra trás também faz a mesma coisa do outro lado nesses dois aqui tem um detalhe bem aqui que são duas linhas seguindo esse mesmo formato então é só você repetir o mesmo formato seguindo aqui esse contorno e faz a mesma coisa do outro lado com isso daqui já feita a adiciona os últimos detalhes que vai aparecer detalhezinho do pescoço aqui embaixo você desce um pouco e curva aqui pra finalizar a camisa dele faz esse formato do feixe clé zíper da camisa aqui a gente faz no meio aqui um pouquinho abaixo do meio como se tivesse no final desse pescoço vindo pra cá faz o ombro faz a linha do ombro e no mesmo lugar você faz o outro lado nessa ponta aqui vai ter o último detalhe que é do ombro e já era então é isso se você gostou desse tutorial deixa aquele like não esquece que aqui é só o nosso esboço durão sem nada caso você queira arrumar é só você apagar tudo que tem pra apagar e a gente conserta tudo que tem pra consertar caso esteja alguma coisa errada se você gostou por favor deixa aquele like comenta o personagem que você quer quem sabe amanhã a gente faça o seu personagem e Obrigado.